Fala gente bonita, aqui Wagner Doutor Láfio, se você não está inscrito no canal, se inscreva, curte, comenta, compartilha, estamos juntos, vamos para cima, e hoje, especialmente hoje, vou fazer um treino focado nos antebraços, a pedido da galera aí, e convidar, o pessoal faz comparação nos antebraços com os antebraços, o antebraço do Ramon Dino, vou convidar o super Ramon a fazer um treino comigo antebraço, e Ramon, estamos juntos, eu sei que a sua agenda é monstruosa, é difícil, vai ser difícil, é, colocar esse treino aí, mas independente de qualquer coisa, admiro monstruosamente o seu trabalho, estamos juntos, e um dia vai dar certo, Ramon Dino, o dia vai dar certo, vamos treinar junto aí, antebraços, valeu gente, beijo no coração, Tchau, 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 tchau Tchau, tchau 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 Tchau